Olá, Caicoense! Dando continuidade à nossa rodada de aulões, na próxima sexta-feira, dia 29, estaremos fazendo mais um aulão para aqueles que estão se preparando para o Enem. Este aulão será um aulão de Biologia com o professor Gerson e a gente espera que este aulão possa colaborar com todos aqueles que vão fazer o Enem para conseguir efetivamente entrar no curso dos seus sonhos. Esta semana a instituição que será beneficiada com aulão é a Ampara, que é uma instituição que protege os animais, resgata animais de rua. Então, caso você possa contribuir, vai estar o pix da instituição em nossas redes sociais para que a gente possa fazer não só um aulão, mas a gente possa também fazer justiça social com instituição tão importante para o nosso município. É o nosso mandato, mantendo a nossa proposta de focar na educação e fazer justiça social.